Bebé? Sim? Bebé Sim? Bebé Sim? Bebé Sim? Bebé Sim? Bebé Sim? Bebé Sim? Canção da Arrumação Hora de arrumar Hora de arrumar É hora de arrumar Aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 se divertir Guarde as suas coisas Tudo precisa Voltar pro seu lugar Vamos lá! Arrumar! Arrumar! Arru, arru, arrumar Arru, arru, arrumar Arrumar, arrumar Arru, arrumar Arru, arru, arrumar Arru, arru, arrumar Arrumar, arrumar Arru, arrumar É hora de arrumar Aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 se divertir Guarde as suas coisas Tudo precisa Tudo precisa voltar pro seu lugar Vamos lá! Arrumar! Arru, arru, arrumar Arru, arru, arrumar Arru, arru, arrumar Arru, arrumar Arru, arrumar Arru, arru, arrumar Arru, arru, arrumar Arru, arrumar Arru, arrumar É hora de arrumar aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 se divertir Guarde as suas coisas Tudo precisa arrumar pro seu lugar Vamos lá, arrumar Arrumar! Arru, arru, arrumar Arru, arru, arrumar Arrumar, arrumar Arru, arru, arrumar Arru, arru, arrumar Arru, arru, arrumar Arrumar, arrumar Arru, arrumar É hora de arrumar aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 se divertir Guarde as suas coisas Tudo precisa voltar pro seu lugar Vamos lá, arrumar Arru, arru, arrumar Arru, arru, arrumar Está muito lindo! Muito bem! É assim que nos arrumamos! É hora de alongar os braços É hora de alongar os braços De manhãzinha Alongamos os braços Alonga, alonga, alonga É hora de arrumar a cama Arrumar a cama, arrumar a cama É hora de arrumar a cama de manhãzinha Arrumamos a cama, arrumamos a cama Cama, cama, cama Agora tá arrumada! É hora de lavar o rosto, lavar o rosto, lavar o rosto É hora de lavar o rosto de manhãzinha Lavamos o rosto, lavamos o rosto Lava, lava, lava É hora de escovar os dentes, escovar os dentes, escovar os dentes É hora de escovar os dentes de manhãzinha Escovar os dentes, escovar os dentes, escova, escova, escova É hora de nos vestirmos, nos vestirmos, nos vestirmos É hora de nos vestirmos de manhãzinha Nos vestimos, nos vestimos Veste, veste, veste Você está lindo! É hora de dizer bom dia, dizer bom dia É hora de dizer bom dia, de manhãzinha Bom dia, bom dia, bom dia Escove seus dentes Está pronto para escovar os dentes? Eu quero brincar mais! Não, é hora de escovar os dentes Pra cima, pra baixo Da esquerda pra direita, escova Todos os dentes Pra cima, pra baixo Todos os dentes Da esquerda pra direita, escova Mova a escova, pra baixo e pra cima Dentes escovados, ficam saudáveis Esquerda e direita, entre os dentes Na frente e atrás Traz claros e limpos Pra cima, pra baixo Da esquerda pra direita, escova Todos os dentes Pra cima, pra baixo Todos os dentes Da esquerda pra direita, escova Todos juntos Todos juntos Hora de escovar Hora de escovar Escova, escova Você consegue Escova, escova Eu consigo Em cima e embaixo Vai girando, isso é bom É! Pra cima, pra baixo Da esquerda pra direita, escova Todos os dentes Pra cima, pra baixo Todos os dentes Da esquerda pra direita, escova Apenas veja como eu faço Mova a escova, pra baixo e pra cima Dentes escovados, ficam saudáveis Esquerda e direita, entre os dentes Na frente e atrás Traz claros e limpos Pra cima, pra baixo Da esquerda pra direita, escova Todos os dentes Pra cima, pra baixo Todos os dentes Da esquerda pra direita, escova Todos juntos Todos juntos Hora de escovar Hora de escovar Escova, escova O Glory também Escova, escova Agora também Em cima e embaixo Vai girando Isso é bom Brilhante Pra cima, pra baixo Da esquerda pra direita, escova Todos os dentes Pra cima, pra baixo Todos os dentes Da esquerda pra direita, escova É assim que comemos as refeições Hora da refeição É assim que lavamos as mãos Lavamos as mãos Lavamos as mãos É assim que lavamos as mãos Antes da refeição Lavamos as mãos Lavamos as mãos Lava, lava, lava Estou com fome Eu também É assim que nos sentamos Nos sentamos, nos sentamos É assim que nos sentamos Antes da refeição Nos sentamos, nos sentamos Senta, senta, senta Estamos prontos para comer É assim que usamos os garfos Usamos os garfos Usamos os garfos É assim que usamos os garfos Durante uma refeição Usamos os garfos Usamos os garfos Garfos, garfos, garfos É assim que nós comemos Nós comemos, nós comemos É assim que nós comemos Durante uma refeição Nós comemos, nós comemos, come, come, come Hum, isso é tão gostoso! É assim que mastigamos, mastigamos, mastigamos É assim que mastigamos durante uma refeição Mastigamos, mastigamos, mastigamos Estamos satisfeitos! É assim que lavamos a louça, lavamos a louça, lavamos a louça É assim que lavamos a louça após uma refeição Lavamos a louça, lavamos a louça, lava, lava, lava Vamos arrumar tudinho! A hora da refeição acabou! Eba! Não, não, vegetais! Só vou comer o que eu gosto! Você quer uns pimentões? Pimentões, pimentões! Você quer uns pimentões? Eles são gostosos! Não, 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 não! Só vou comer o que eu gosto! Não, 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 não! Prefiro doces! Nham! Só vou comer o que eu gosto! Você quer um brócolis? Brócolis, brócolis! Você quer um brócolis? Ele é gostoso! Não, 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 não não! Só vou comer o que eu gosto! Não, 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 não Prefiro doce Só vou comer o que eu gosto Você quer uma cenoura, cenoura, cenoura Você quer uma cenoura, ela é gostosa Você quer uma abóbora, abóbora, abóbora Você quer uma abóbora, ela é gostosa Não, 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 não Só vou comer o que eu gosto Não, 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 não Prefiro doce Tem certeza que não quer provar? Nham, 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 nham Olha o quanto eu cresci! E você pode ser forte como eu Não, 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 não Só vou comer o que eu gosto Não, 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 não Não tem um jeito melhor de fazer isso? Você quer uns vegetais, vegetais, vegetais Você quer uns vegetais Eles são gostosos Você quer uns vegetais, vegetais, vegetais Eu vou provar um pouco É muito gostoso! Sim! Todos são muito gostosos! Nham, 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 nham Nham, 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 nham Eles são saudáveis! Andando, andando Olhe bem para mim Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Tô dentro Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos tentar novos passos Sim, sim Tô dentro Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Agora vamos parar Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos brincar de trem Tchutchu Andando, andando Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Agora vamos parar Agora mais rápido Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Agora vamos parar Agora vamos parar Canção de Bom Dia Bom, 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 bom Bom dia Bom, 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 bom Bom dia Bom, 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 bom Bom dia Acordem, acordem Mãe e pai Bom, 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 bom Bom dia É um belo dia Acorda, pai Acorda Bom dia Bom dia Acorda Acorda, mãe Acorda Bom dia Bom dia Bom dia Bom, 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 bom Bom dia Bom dia Bom, bom, bom Acorda, mãe Acorda, mãe Acorda, irmãs Bom, 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 bom Bom dia Bom, 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 bom Acorda, acorda Acorda, irmãs Acorda, irmãs Vamos brincar juntos Tá legal! Bom, 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 bom dia! É um belo dia! É assim que vamos para a escola! É assim que arrumamos a bolsa! A bolsa, a bolsa! É assim que arrumamos a bolsa! Antes de irmos para a escola! Arrumamos a bolsa! Arruma, arruma, arruma! Estão prontos? Sim! É assim que entramos no ônibus! No ônibus, no ônibus! É assim que entramos no ônibus! Antes de irmos para a escola! Entramos no ônibus, ônibus, ônibus! Não esqueçam de colocar os cintos! Certo! Obrigada! É assim que dizemos olá! Dizemos olá! Dizemos olá! É assim que dizemos olá! Enquanto vamos para a escola! Dizemos olá! Dizemos olá! Dizemos olá! Olá, olá, olá! Vamos começar a aula agora! Certo, professora! É assim que aprendemos! 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 É assim que aprendemos quando estamos na escola! Aprendemos! 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 Vocês sabem o que vem depois? Sim! É assim que nós brincamos! Nós brincamos! Nós brincamos! Nós brincamos! É assim que nós brincamos quando estamos na escola! Brincamos! 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 Brinca! Brinca! Isso é tão divertido! Brincamos! É assim que almoçamos! 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 É assim que almoçamos quando estamos na escola! Almoçamos! 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 Come! 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 Isso é muito gostoso! Já dá-lalalo! Lá-lá-lá-lá! Lá-lá-lá! Lá-lá-lá-lá! Lá-lá-lá! Lá-lá-lá-lá-lá! Lá-lá-lá! Lá-lá-lá-lá-lá! scholinho Assim… Só mais ouré! Para esta� passagem em Brinca! Almoçamos, Bom, 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 anoitecer Bom, 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 anoitecer Bom, 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 anoitecer Como foi seu dia hoje? Bom, 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 anoitecer Nham, nham, refeição saudável! Vamos fazer uma refeição saudável! Bom, 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 bom anoitecer! Bom, 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 bom anoitecer! Bom, 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 bom anoitecer! Como foi seu dia hoje? Bom, 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 bom anoitecer! Nham, nham, refeição saudável! Vamos cozinhar juntos! Bom, 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 bom anoitecer! Bom, 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 bom anoitecer! Bom, 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 bom anoitecer! Como foi seu dia hoje? Bom, 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 bom anoitecer! Nham, nham, refeição saudável! Bom, 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 bom anoitecer! Bom, bom, bom anoitecer! Ah, eu estou com fome! Bom, 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 bom anoitecer! Como foi o seu dia hoje Bom, 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 anoitecer Nham, nham, refeição saudável Obrigado pela refeição Canção de Boa Noite Hora da caminha Boa, 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 boa Boa noite Boa, 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 boa Boa noite Boa, 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 boa noite É hora de ir pra cama Boa, 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 boa noite Bons sonhos, boa noite Boa noite, meus amigos Boa, 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 boa Boa noite Boa, 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 boa Boa noite Boa, 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 boa Boa noite É hora de ir pra cama Boa, 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 boa Boa noite Bons sonhos, boa noite Prontinho Boa, 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 boa Boa noite Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa noite É hora de ir pra cama Boa, 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 boa Boa noite Bons sonhos, boa noite Boa, 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 boa 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 Boa, 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 boa 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 Boa noite É hora de ir pra cama Boa, 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 boa noite Bons sonhos, boa noite Boa noite É hora de ir para a cama Eu não estou com sono Leia um livro pra mim, por favor Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto cintilante Brilha como um diamante Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto cintilante Brilha como um diamante Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Mãe, pai Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Eu tô com medo Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto cintilante Brilha como um diamante Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Pesquise por BBFim no Youtube Pesquise por BBFim no Youtube